Música Preparamos uma série de vídeos sobre o tema Vivendo no Mundo dos Homens Em nosso vídeo anterior abordamos o tema Intenções Neste vídeo iremos trabalhar com o tema A dissimulação honesta Vivendo no Mundo dos Homens Cheio de intenções Há que saber dissimular Mas que seja uma dissimulação honesta O realismo exige prudência E dissimulação Ao atuar em cenários Carregado de intenções Devemos reconhecer A astúcia Mas não devemos ser astuciosos Devemos reconhecer A malícia Mas não devemos ser maliciosos Devemos reconhecer A desonestidade Mas não devemos ser desonestos Devemos reconhecer A mentira Mas não devemos ser mentirosos Devemos reconhecer A astúcia Malícia Desonestidade Mentira Não para enganar Não para prejudicar ao próximo Sim Para nos proteger Vivendo No Mundo dos Homens Devemos considerar Algumas regras Estabelecidas Pelos grandes conselheiros italianos Do século XVI Entre eles Maquiavel Giovanni della Casa Torquato Assetto Baltazar Gracià Entre outros Seus escritos São obras primas Do pensamento político Ocidental Nos ensinam Como viver Entre os homens A dissimulação É um dos elementos Recomendado Por esses conselheiros A dissimulação É a habilidade Do não fazer Ver as coisas Como são Simula-se Aquilo que não é Dissimula Aquilo que é A dissimulação honesta Deve ser entendida Como a arte Ou técnica De adiar Ocultar A verdade Se necessário Se necessário Ocultar A verdade E não Produzir mentiras A dissimulação honesta É necessário Em um mundo Cheio de intenções É agir Visando avaliar O que é verdadeiro Em situações Em que a verdade É sempre Indireta E construída A partir de situações Embaraçosas E confusas Consideremos que No campo das virtudes Sempre Há espaço Para os vícios O nosso próximo vídeo Irá abordar o tema Paciência Virtude divina Ocultar Ocultar Amém.